Salve-se, por favor Sexto, vá Vamos aqui, vela nova Sites prometa, já para a resposta E quem quer batalha boa, grita o quê? Salve! Vamos para cima Mata ele, filha da puta Vamos que vamos Cadê? Vamos para cima, geral Mas, vocês que estão sabendo Esse cara aqui Vem lá do sul E esse cara aqui Veio lá do Nordeste Então, eu vou passar o link Vou passar o link Vou passar o link Vem geral Vem Ele veio lá do sul Para poder matar você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ele veio da Bahia É só para poder te matar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, vou, 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 vou Mata ele, cara Mata ele, cara Toda onda é cara Toda onda é cara Vem, vou, 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 vou Menos com a Bahia Porque eu amo a Carajé Nessa função E se eu achar o mané É para cobrar pensão É isso que eu faço Mé rima, né? Migalha Porque eu não sou palhaço Eu sou um jovem tralha Também sou da Bahia Não fujo da batalha Eu vivo da cultura Revolução Tropicália É o Mano do Pi É da Bahia ou do Sul É melhor se decidir Porque isso é lugar de emitir Atacou sobre nazistas E a plateia aí não tem nenhum aqui Por isso O último ataque com classe Cê fez feio Toda quinta-feira Eu também tava no sorteio Mas não era no Ana Rosa Era no do meu estado Pra fazer história lá em São Paulo Cê é confirmado Por isso Eu vou te explicar Falou da Tropicália É uma cultura que cê não pode Enxergar A tua Bricália Foi criada na B.A. Com o intuito de construir O que cê queria desmoronar Faz barulho pro primeiro O Heideiro Já tá um a zero, Térgio Mas tem um a zero, Térgio Tudo que vai Só que não é playboy Bota a mão pra cima aí Aê Na hora Vem com a nós assim, ó Ó Ê, Ê Ó Vem, vem, vem Vai matar ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O plano B é rap Que é igual o plano A Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pelo ô Ô Ô Ô Ô Vem caralho Vem caralho Caralho Pô, 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 pô E mais em 3, 2, 1 e lá Cê não viu deu falha perante ao Brasil Não perco a levada no fubepe, no trope ou no drill Cê falou de tropicaia, nós que mostrou pro Brasil Meu flow é de Caetano e minha letra é Gilberto Gil Pra cê ver que aqui cê não tá surpreendendo É no Black 64, só fique vivo se for no Nintendo Mas você não entendeu sobre o Nintendo Eu vou jogar, te dei 2 a 0 no consário Dona Rosa Não vai ter ninguém para te consolar Por isso que cê perdeu hoje para MC que veio da torre 2 a 0 na sua cara de religio Playstation e faço controle Esse cara vai pra ponte que partiu Não importa o meu estado, não afundo o Brasil Porque a minha mãe é preta e escuta manufral Mas pelo fato passado é estupro de Portugal Essa vida cê não pega, que eu sou sujeito homem Meu estado é famoso por uma treta com o Johnny Mas hoje eu te mato, porque eu sou outro homem Antes de passar um blunt, a gente passava fome Então cê não me julga, não importa o estado Vou te chamar de Judas, tá amaldiçoado O ego na garupa e o piloto tá mandado Só que eu sou GPS e no caminho tá errado Vencerou! 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 Vencerou!